Sassassaricando O velho na porta da Colombo É um assombro Sassaricando Sassassaricando Todo mundo leva viva do arame Sassassaricando A viúva, o brotinho e a madame O velho na porta da Colombo É um assombro Sassaricando Quem não tem seu Sassarico Sassarica Mesmo só Porque sem Sassarica Esta vida é Um nó 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 Sassassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando, a viúva, o plantinho e a madame O velho da porta da colombo, é um assombro Sassassaricando, Sassassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando, a viúva, o plantinho e a madame O velho da porta da colombo, é um assombro Sassassaricando